É, o mal está tentando atrapalhar os meus projetos, filho, na tua vida Mas os projetos do céu, a terra não atrapalha Sou eu Deus, general de guerra, soberano Eu aperfeiçoo o que o homem tentou atrapalhar Sou eu Deus que vejo a angústia, filha jovem, do teu coração Eu tenho visto meses você chorando E me pedindo a providência de cantar a bagai Eu fui Deus de providência lá no passado Lembra Quando fechei o mar vermelho e farói seus cavaleiros morreram afogados Foi providência do céu ou não foi Porque queres me ensinar a trabalhar Se eu sou Deus, soberano, sou fiel Sou o justo, o verdadeiro Quebro as correntes, derrubo as muralhas É, comece a gritar, a louvar o meu nome Que as muralhas têm o poder e vou, quero derrubar E digo assim para ti, filho, filha Porque estás preocupado Se o controle da situação está em minhas mãos Digo assim para vós Descansais E sabei que sou Deus Passeio no meio do temporal E Jesus diz assim Quantas vezes A sua vida está como um céu Que quer vir a chuva de granizo Mas Jesus diz assim Eu cuido da tua vida Não tema tempestade Olha aí como trabalha Depois da tempestade Vem a calmaria Os inimigos vou envergonhar E essa tua mãe eu vou sarar Vou levantar ela do leito do hospital Vou quebrar as obras de feitiçaria Aí Jesus fala Este homem está enfermo E foi uma obra de feitiçaria De vudu que fizeram para ele Olha aí o meu fogo visitando este homem Sou eu Deus que mando fogo e queimo a feitiçaria Eu sou Deus Estou com vós Não tema Jesus fala Porque tem tempo de providência Chegando o jovem Aí no seu lar Aí Jesus diz Ei jovem Tens orado pela tua família E diga assim Sou eu Deus Que tenho poder E eu vou salvar Não chore Só confie Tchau 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 Tchau